Música Há uma obra que Deus quer fazer Obra de santidade e poder Quem está disposto a te consagrar Cada de Deus aos homens caberá O Espírito de Deus quer a ti Ovelho se acostumiu na lixe Há uma obra a realizar Antes que venha ao fim É salve bem e enche o coração Terá-se glória na revelação Com olhos de poder Deus curtirá Jamais a minha espada voltará O Espírito de Deus quer a ti Ovelho se acostumiu na lixe Há uma obra a realizar Antes que venha ao fim Música